Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entra quente e o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente, passou dos 30 graus Mas entra quente e o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder Não sei o que fez a gente se perder Não sei o que fez a gente se perder E um se machucar E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar E um se machucar